Padre Maternidade Pedagógica. Oi pessoal, meu nome é Carolina, sou professora de informática na Educação Infantil, mãe e blogueira. No vídeo de hoje eu trago dicas de como ajudar os pequenos na adaptação escolar. Diálogo aberto. Mantenha um diálogo aberto, pergunte sobre o dia na escola, ouça suas preocupações e celebre suas conquistas. Isso fortalece a confiança e a conexão, que são essenciais para uma transição tranquila. Criando uma rotina. Iniciar uma rotina consistente em casa ajuda as crianças a se sentirem seguras. Estabeleça horários regulares para sono, refeições e momentos de lazer. Visita antecipada. Visitem a escola antes do início das aulas. Conhecer os professores, explorar as salas de aula e até mesmo encontrar coleguinhas antecipadamente ajuda a reduzir a ansiedade. Itens confortáveis. Garanta que seus pequenos tenham itens confortáveis na mochila, como objetos de transição, que pode ser um brinquedo, um cobertor, uma foto da mãe, que traga conforto nos momentos desafiadores. Com essas dicas simples, vocês estão prontos para apoiar seus filhos durante a adaptação escolar. Lembre-se, cada criança é única, então adaptem essa estratégia de acordo com as necessidades individuais. Boa volta às aulas. E aí, você gostou? Se você gostou, deixa seu coraçãozinho, seu comentário. Compartilhe esse Reels. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!